Bom dia, como vocês estão? Acabei de acordar e vou gravar uma espada aí pra vocês. Mas assim, primeiro eu preciso de uns 15 minutinhos só pra eu despertar, só pra eu sentir que eu realmente estou acordada e não eu sou um zumbi. Toda vez que eu apareço, eu apareço assim, bem... Vou começar fazendo um pré-pull. Dessa vez eu vou usar o olhinho da Lola. Esse olhinho, ele é maravilhoso e baratinho, então eu vou usar ele pra fazer o pré-pull. Porque eu ainda não comprei nenhum prêmio, assim. Esse negócio tá a óleo no cabelo, né, é criado pra mim. Porque meu cabelo, ele é muito oleoso e eu lavo ele basicamente todos os dias. Gente, juro pra vocês, meu cabelo dá pra ficar umas 30 coxinhas nele. Não vou falar nenhuma besteira aí não, porque eu não sou a bebeleira, mas eu acho que não tem nenhum problema passar óleo no cabelo oleoso não. É só passar do jeito certo e tal. Eu quero me estender muito, né? Fazer cancelar daqui no YouTube já. Trouxe minha bolsinha. Vou passar o Lins em Oil da Nina. Eu não costumo usar esse Lins em Oil todos os dias se eu não tiver uma viagem. Vou testar e vou passar ele sem nada de make no rosto. Linha de skin air da Nina Stewart. Não foi nada não. Não foi nada não. Dois pumps. Ela não era mais nova, gente. Eu tinha um biodão. Eu não sei... Minha mãe não tirava, ela não deixava passar ver anas. Tô usando o Lip Balm da Granado. Eu tô muito ansiosa porque eu comprei esses com uma da Nive e eu ainda não usei. Meu... Olha. Foi na minha boca. Bruno, minha boca tá começando a ficar vermelha. Gente, eu derrubei meu fone lá na água e aí eu botei o fone no arroz pra ver se eu consigo recuperar. Dizem que esse fone, ele é resistente à água. Gente, eu tô em choque. E minha boca tá ficando vermelha, velho. Vou usar a primeira vez na minha vida uma máscara da Oceane. Vou testar, vamos lá. Bom, gente, abri a máscara e ela é toda diferente do que eu tô acostumada. Tenho até medo do que tem. Eu tô achando essa máscara muito brilhosa. Gente, na luz eu tô achando essa máscara muito estranha. Agora eu tô achando feia. Tá mandando 15 e 20 minutos, mas eu não vou... E eu tô sentindo a minha pele peleando e ele tá me molhando muito. E eu não fiquei nem 5 minutos ainda. Gente, não vai dar. Eu vou ter que tirar isso do meu rosto. Não sei se dá pra ver daí no vídeo, mas meu rosto tá um pouco vermelho. E é isso, né? Vou lá comprar a máscara da promoção. Ai, meu rosto tá todo vermelho e pipocado. E vou passar mais uma máscara. Dessa vez eu vou passar a máscara facial de ar ou de rosas. Eu espero que dê uma almada na minha pele. Deixe a minha pele mais macia, veludada e afins. Gente, tá apelidando já de novo. Meu Deus de harmonia, Senhor. Ai, gente, sério. Também não vou aguentar. Tentei até meus cílios. Muito fashion. Fashionista. Pronto, gente, tirei. Sensação maravilhosa, Senhor. Obrigada. Agora eu vou fazer a desoloração dos meus pelinhos. E eu estava tentando fazer isso já tem uns dias, né? Pra quem assistiu o meu vídeo... Meu último vídeo de espadeia, acho que foi. Vai entender. Eu não sei qual é a quantidade certa de cada coisa. Vou fazer no olho. Boto aí o negocinho. Só o cheiro de tudo aí. Ó, ficou assim, mais ou menos. Eu não tenho ideia se tá certo ou se tá errado. Tá? Eu acho que eu falei no último vídeo e eu não faço isso. Tem papo de uns, sei lá, 10 anos. O certo é ter ele pincel de pintar cabelo, mas eu não tenho. Então eu vou passar do meu jeitinho. Eu vou passar esse hidratante. Não arrependam isso em casa. Eu não tenho duva, eu não tenho pincel, eu não tenho o negócio certo pra fazer esse negócio, entendeu? Então eu vou fazer do meu jeito, mas eu acho que não está certo. Ou melhor, com certeza que não está certo. Então não reproduzam isso e nem eu, tá? Façam direitinho, com todos os utensílios apropriados. Há muito vibe estereota, né? Eu não consigo mais gravar no meu celular. Então eu perdi o celular do meu namorado. Hoje é o dia de eu ficar pericando, né? Se não é no rosto, agora é na pele, é no orpo. Enfim, até sujei o piquinho. Meu Deus, será que vai descolorir o meu piquinho? Não é cloro. Eu vou esperar e vou lavar meu cabelo já. Tá? Um pré-pull desde aquela hora que eu comecei. Enquanto eu espero e o produto fazer efeito, eu já vou cuidando do meu rostinho. Eu vou passar o hidratante da Laosche, o Yellow B5. Ele é bem forte, então eu vou passar uma outra só de dia. Uma outra de cada lado, né? Vamos espalhada. Falta um minuto pra eu tirar isso do meu corpo, gente. Eu não sei como eu tô aguentando. Sei lá se vai funcionar, nem sei se deixou loiro mesmo, se não deixou. Mas tentar, eu tentei, hein? Não dá pra negar. Gente, eu uso esse sabonete da Granato pra lavar lá embaixo. Ele é neutro, né? Então ele não altera o pé. Daí eu uso esse sabonete aí pra me depilar. Pra depilar a panturrilha, o suvar... Na verdade, pode ser com o meu sabonete, mas eu tô usando ele no momento porque eu não gosto de me lavar com ele. Também é um óleo de banho da Natura. Esse daqui. De Buriti. Já tenho ele, já tem um tempinho. E ele é bem gostosinho. Vou passar um pouquinho do hidratante de novo. Aí, na verdade, eu vou passar esse da Nina, que é mais levinho. É um gelzinho. O meu já passei outro, né? Vou passar o protetor solar da Laosche. Pra prevenir as ruas, né? As futuras ruinhas e tudo mais. Agora eu mandei o celular de uma namorada, né? Só pensando. E se ele assistir esse vídeo, eu vou morrer de vergonha depois. Agora eu vou hidratar meu corpo. Eu vou usar esse creme da Johnson's de lavanda e amomila. E vou usar o meu deodorante da Herbissimo Fresh. Meu Deus, gente. Passei demais. Olha isso. Muito, era ela, né? Toda loirinha. Fazer questão de... Ah, levantando o braço pra tudo. Ai, ai. Olha o dia, lindo. Ó, gente. Eu comprei essa máscara e ela é borbulhante. Máscara borbulhante para desintoxicar a pele. Com certeza vai piliar, mas assim, eu vou usar no próximo espadinho com vocês. Vou passar um prêmio de mão da Oceane. Eu espero que vocês assistam e se inspirem, né? Pra cuidar de vocês também. Porque nada é melhor que cuidar da gente. E essa semana eu preciso me cuidar bem. Eu começo minhas aulas, né? Na In, tá? Eu gravo vídeo pra vocês também. De perfume, agora eu vou passar esse daí da Lily. Gente, bem que eu falo da Lily. É da Botiário. Olha, eu vou usar ele pra ficar em casa. Vou usar esse livinho aí da Seed também. Ele é muito bom. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau!